Nós estamos em um barco só e a gente está junto, estamos juntos em todas as circunstâncias, como sempre foi aqui no Santo. Então a gente está junto com o professor, o professor está junto com a gente, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde também, perde todo mundo. Então a gente perdeu, então perdemos juntos. Meu irmão, hoje ficou em passe aqui, quem que vem falar, quem que vem para a coletiva e você deu a cara para bater, subiu, veio aqui, falar com a empresa pernambucana. Por que o meu irmão veio e por que o Santo está passando por esse momento delicado, entre aspas. Vem no pernambucana, venceu, vamos dizer isso, subiu de mão um pouquinho, tem a rol e acabou vivendo essa quinta-feira hoje aqui. Olha, eu acho que a gente só tem que vir naquela hora que está tudo bom, está tudo tranquilo, né? Eu acho que tem que viver os dois lados, né? A moeda tem dois lados, né? Então eu estou aqui, eu sou funcionário do clube, eu tenho a minha imagem também, né? Então eu estou tranquilo, né? Eu sei do que é onde eu posso melhorar, é onde o grupo pode melhorar, né? E agora levantar a cabeça, né? A gente sabe que temos que pontuar no campeonato pernambucano, porque tem gente encostando, né? A gente precisa pontuar para distanciar e segurar nossa vaga no quadrangular. Tem que pontuar, se distanciar e melhorar. Como que o Santo vai conseguir isso já a partir do próximo domingo contra o Central? É só o trabalho, né? Que vai fazer com que a gente possa reverter essa situação. Meu irmão, em 2011 o Santa Cruz ficou conhecido por seu time de guerreiros, inclusive você era um dos símbolos desse time de guerreiros. A torcida na saída ontem estava dizendo que justamente estava sentindo falta desse empenho, desse brilho de jogadores. Faltou mesmo atitude, na sua opinião? Eu acho que não atitude, né? Mas acho, como eu falei anteriormente, nós respeitamos demais a equipe do Pernarol, né? Por estar jogando dentro da nossa casa, por estar jogando dentro do nosso torcedor, né? E tem a oportunidade que nós estávamos respeitando demais. Acho que a gente tem que ter mais uma atitude, né? Mas, enfim, é apagar isso, né? O que passou. Dormir foi difícil, né? Dormir foi difícil porque fica pensando em jogadas, em lança, o que poderia ter feito, o que não. Mas é apagar, agora viver já só o Pernambucano e, consequentemente, o Brasileiro. E que garantias você pode dar ao torcedor mesmo de que esse fiasco não vai se repetir nem no Pernambucano nem na Série C? Eu acho que a garantia vai retomar de novo dentro de campo, né? É o magarra, é o trabalho. E retomar essa identidade que não pode ser tirada, que é o time de guerreiros. Obrigado.